Meu país Rio de Janeiro Te vendo toda semana E não podendo te amar Silêncio depois de dez horas Muito barulho lá fora E eu não podendo tocar Passeando pela Bahia Mas de barriga vazia No prego sem trabalhar Um despejo em cada ano Vivendo como cigano Quase perdendo a mobília Acabando sem a família E a mulher perde a esperança Leva o amor e a criança Minha viola não fala Pois se falasse também ia Pois se falasse também ia Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Mês de fevereiro Mês de fevereiro Meu país Rio de Janeiro Em pleno mês de fevereiro Morando perto do mar Vivendo em Copacabana Te vendo toda semana E não podendo te amar Mês de fevereiro Mês de fevereiro Mês de fevereiro Silêncio depois de dez horas Muito barulho lá fora E eu não podendo tocar Passeando pela Bahia Mas de barriga vazia No prego sem trabalhar Mês de fevereiro Mês de fevereiro Um despejo em cada ano Vivendo como cigano Quase perdendo a mobília Acabando sem a família E a mulher perde a esperança Leva o amor e a criança Minha viola não fala Pois se falasse também Pois se falasse também Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil Cidade maravilhosa Cheia em tantos mil